Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje é segunda-feira, tô iniciando mais um vlog aqui pra vocês, com carinho. Que Deus nos dê uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de coisas boas e que o melhor nos aconteça, né? Eu desejo isso pra mim e pra vocês, tá? Tô aqui com essa camiseta, gente, ó, que tá rasgada, não dá pra doar. Então sempre quando tem camisetas assim velhas, eu faço paninho de limpeza, eu sempre comento com vocês, né? Aqui vai dar só um paninho, por quê? Porque aqui tem desenho na frente, ó, eu não gosto, ó, porque fica áspero. Aí eu sempre reutilizo essas camisetas e dá, gente, uns paninhos bons, precisa ver. Eu recorto assim, ó, eu corto pra cada costura, eu não corto na costura, sabe? Eu gosto de deixar o pano bem molinho, livre de costura. E quanto mais velha a camiseta está, melhor o paninho fica pra limpar. Gente, eu não compro paninho de limpeza, eu tenho um ou dois ali, foi minha mãe que me deu, sabe? Inclusive eu uso pra, pra, quando eu vou lavar minha moto, como ele não solta pelo, então eu prefiro usar ele, sabe? Mas eu tenho também porque eu ganhei, senão eu me virava com o que eu tenho aqui mesmo. Sabe, gente, esses dias eu tava comentando com a minha amiga, com a Mércia, o porquê que eu tomei gosto, sabe? De fazer as coisas, de inventar, de fazer produtinho de limpeza. Deixa eu ligar aqui, gente, que deu calor. Deixa eu esperar dar uma viradinha aqui. Só pra eu não passar tanto calor, né? Porque eu mereço. Mereço um pentinho. Eu tive uma infância bem humilde, sabe? Minha mãe e meu pai não tinham condições de comprar brinquedo pra nós, sabe? Então a gente tinha que inventar os nossos brinquedos e isso foi muito bom porque estimulou muito a nossa criatividade, sabe? Então eu sempre fiz as minhas bonequinhas, sempre brinquei muito, por mais que eu não tinha tantos brinquedos, né? Eu fazia minhas casinhas, eu fazia as minhas bonequinhas, as caminhas, o sofá, pra tudo, pra tudo a gente dava um jeitinho pra poder brincar e se divertir, sabe? E depois na minha vida adulta não foi diferente porque eu me divorciei, né? Eu tinha duas crianças, eu tinha o Shelton com um ano e nove meses e a Eduarda com sete anos. E aí eu morava sozinha, pagava aluguel, então vocês imaginam, né? O que eu passei. Deixa eu ver aqui porque esse celular tá escurecendo a imagem direto. Então, gente, as coisas eram muito difíceis, né? Eu tinha o Shelton pequenininho, ainda usava fralda, tomava leite, a Du era criança e o gasto com crianças é maior, gente, sabe? E eu pagava aluguel, água, luz, comida. Peraí, fica, a mãe tá gravando aqui. Então, assim, gente, imagina, né? Não foi uma fase fácil, foi uma fase difícil, mas que me tornou uma pessoa muito madura, muito responsável, apesar que eu sempre fui, né? Mas muito madura, muito paciente e me fortaleceu muito essa fase, sabe? Então, eu buscava por meios pra economizar. Então, eu fazia os meus produtos de limpeza, se eu não tinha um móvel, eu ganhava um velho de alguém, um reformado, eu sempre tive gosto pra isso, sabe? E aí, como eu tava nessa situação de mais, de enxugar mesmo os gastos, então eu aprendi a me virar, sabe? Me virar com o que eu tinha, eu nunca fiquei chorando as pitangas. É claro que eu tive muitas pessoas que me ajudaram muito e eu sou muito grata a cada uma delas. Mas, se eu não tinha uma coisa, eu improvisava, fazia outra e nunca faltou nada pros meus filhos, sabe? Porque o necessário, Deus nunca deixou faltar, eu sempre tive meu trabalho. E assim, gente, como eu tô falando pra vocês, eu tomei gosto e aí eu fui fazendo as minhas coisinhas, os meus produtinhos, fui dando aquele jeitinho, sabe? E venci, gente. Graças a Deus, eu fiquei sozinha sete anos, depois eu conheci o Wagner, né? E aí a gente se casou e eu continuo assim. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de customizar, eu gosto de reaproveitar, que eu gosto de fazer os meus produtinhos. Eu tomei gosto por isso, sabe? Isso aqui, ó, é uma coisa que eu trago lá de trás, sabe? Pra economizar de comprar paninho de limpeza e eu economizava mesmo, viu, gente? Quantas coisas eu fazia, eu reformava a roupa. Pra vocês verem, ó, o Shelton era... que ele tinha um ano e nove meses, né? Então ele foi perdendo as calças dele de frio, calça jeans. O que eu fazia? Levava na costureira, ele perdia, assim, no comprimento, né? Cortava e fazia short, entende? Então eu nunca perdi nada, gente. Blusa de frio, se ficava curta aqui, aquelas... aquelas blusas mais fresquinhas, sabe? Não é de frio, aquela tipo camiseta de manga comprida, ficava curta aqui, eu cortava e fazia camiseta. E era assim, eu ganhava roupa, acostumizava pra me sair, sabe? Então eu sempre dei aquele jeitinho. É como eu falo, gente. Quando a gente quer, a gente faz acontecer. E foi uma fase, como eu falei pra vocês, eu sempre vou dizer, que essa fase me transformou muito, me... nossa, me fortaleceu muito, eu aprendi muitas coisas nessa fase. Então eu sempre falo pra vocês, aproveita a fase que vocês estão. Porque, na verdade, eu sinto falta, porque naquela época a Eduarda tava comigo, hoje eu sei que ela tá muito bem, tá trabalhando, tá casada, mas foi uma fase, assim, que eu tive eles muito próximo de mim, sabe? O Shelton era pequenininho, já tá um moço, né? Já tá um rapaz. Então aproveita a fase que vocês estão aí. Pode parecer que não é uma fase boa. Mas faça dessa fase a melhor da vida de vocês. Um conselho de uma pessoa que teve uma experiência, assim, com isso, sabe? Vou dobrar umas roupas aqui, gente. Colocar uma ordem aqui nesse quartinho. E vou ir conversando com vocês. Vou ligar o vento, porque eu não sei se tá muito calor assim, ou se é eu que tô com muito calor, fora do normal. Gente, eu tô usando óculos, ó. Aquele que eu mostrei pra vocês que eu comprei a armação na Shopee e levei na ótica pra colocar a minha lente. Gente, eu estou amando esse óculos. Eu nunca gostei tanto de uma armação que nem eu gostei dessa. Eu amei. Que pena que esgotou, né? Porque teve várias de vocês que me perguntaram, que pediram pra enviar o link, aí eu fui entrar lá pra enviar pra vocês e deu que tava esgotado. Eu vou sempre trabalhar com essa bolsa. Eu tenho, ó, tenho uma, duas, três, quatro bolsas, mas eu só vou com essa. Ó, essa calça aqui, deixa eu dar uma olhada. Eu fui com ela hoje. Se ela estiver limpa, eu coloco aqui, aí na quarta-feira eu vou com ela de novo, sabe? Eu intercalo, ó. Olha aqui, gente, tá limpinha. Olha isso. Aí eu não volto pra dentro do guarda-roupa. Eu deixo aqui, aí já fica aqui tomando um ventinho, né? Aí eu faço assim, aqui eu vou segunda, eu vou quarta, aqui eu vou terça, eu vou quinta, aí sexta-feira eu coloco outra. Vamos lá. Pô, gente, voltando ao assunto que eu tava conversando com vocês ali na cozinha, sobre reaproveitar as coisas, né? De tomar gosto pela customização e por reaproveitar, né? Vocês lembram, eu já até comentei com vocês várias vezes, né? Lá na outra casa, eu tinha uma cortina, uma cortina que eu transformei ela em coxa, lembra? Que ela era grandona e deu certinho na cama do Shelton e era palha, sem detalhes, deu certinho. Então eu falei pra vocês, né, na época, eu falei, aí, gente, ó, tô reaproveitando. E também, eu já comentei com vocês que eu transformo também toalha de cozinha de renda ou de tecido também, em cortina, sabe? E aquela época eu nem levava na costureira. Eu mesmo fazia uns pontinhos em casa, eu comprava aquela cola permanente e colava pra fazer a viradinha, sabe? Assim, pra... E sempre tive as coisinhas, gente. Não é porque eu não tinha cortina que eu ia ficar chorando as pitangas, né? Como diz minha mãe. Não, eu fazia a minha. Se eu for tomando gosto. E não foi só isso, gente. Várias coisas. Eu lembro que eu queria um tapete de sala. Minha mãe tinha um cobertor azul, ela me deu, eu coloquei no quarto. Nossa, eu fiquei tão feliz. E assim, eu ficava feliz realmente, porque eu tava com a mão, eu tava fazendo, eu tava conseguindo. E vocês entendem agora que, às vezes, por mais que as coisas é simples, pra alguns é simples, né? Que eu faço aqui em casa, que a gente consegue fazer. Eu me sinto tão feliz e tão grata, porque assim, as coisas nunca vieram fáceis pra mim. Eu precisei lutar muito, sabe? A gente, às vezes, tem que abrir mão de muita coisa pra conseguir fazer outra, pra se organizar, porque a gente vive de salário, né, gente? Então, tudo que eu consegui fazer na minha casa até hoje, eu me sinto muito grata, sabe? E eu me orgulho de mim mesmo, porque eu luto bastante pra conseguir melhorar a minha casa, pra fazer as minhas coisinhas, sabe? E assim, amores, vou conversar uma coisa com vocês agora. Assim, do fundo do meu coração, sabe? É como se eu estivesse com vocês aqui em casa. Sabe quando você recebe uma amiga na sua casa e você vai conversar? Eu tô me sentindo assim com vocês. O vídeo hoje vai ser mais de fala mesmo. Eu tô aqui dobrando as roupas, né? Cortei o paninho de limpeza e conversando com vocês. Eu já organizei lá pra dentro, já organizei aqui, só falta o chão, mas a gente vai fazer junto e vai conversando também. Gente, quem me acompanha sabe que eu tenho, assim, coisas que eu posso comentar com vocês, assim, né, antes de agradecer. Tem coisas que a gente pode falar e tem coisa que tem que esperar acontecer. Então, eu já comentei com vocês alguns sonhos que eu tenho, né? E assim, gente, hoje eu tô com o coração agradecido como sempre estive. Tô muito feliz porque eu vou realizar um sonho. Só que eu não vou comentar com vocês hoje o que é. Eu quero que vocês comentem aqui nos comentários, aqui embaixo, o que vocês acham que é que eu consegui. E amanhã eu vou comentar com vocês o que que é, tá bom? Então, quem me acompanha, né, quem tá aqui constantemente no meu canal, vai saber do que eu tô falando, né? Qual é o sonho que eu sempre comentei com vocês e tal. Gente, pensa numa pessoa que tá grata, feliz. Sou eu. Talvez amanhã, quando eu contar pra vocês o que é, vai ter gente que pode até pensar assim, nossa, mas isso, né, é uma coisinha simples. Não, pra mim é muito. Porque eu luto pras coisas acontecerem, sabe? E como eu falei pra vocês, eu sempre, eu sempre lutei muito pra conseguir as coisas e quando eu consigo uma coisa, por mais que é mínima, pra mim aquilo se torna grandioso. Porque quando tem o esforço da gente, a gente valoriza, né? Então, tô muito feliz e quero, por favor, porque eu sei que tem várias pessoas que me acompanham, que não comentam, então eu não sei que me acompanha. Eu só sei que está aqui no meu canal quem comenta. Às vezes, se não quer comentar alguma coisa referente ao vídeo, mas deixa lá um coraçãozinho. Só pra eu saber que vocês estão aqui, então essas pessoas que raramente comentam, por favor, deixa que se manifeste que vocês estão aqui, gente, pra eu saber que vocês estão aqui. Tem pessoas que falam assim, Eli, eu curti o vídeo, você viu? Não, infelizmente o YouTube não libera pra gente. E assim, gente, eu sei que tem várias pessoas que me acompanham frequentemente, mas que não se inscrevem no canal. Ô meus amores, se vocês estão aqui, não custa, se inscreve pra ajudar o fortalecimento do canal, pra vocês não perderem nenhuma novidade que virem no canal pela frente, porque vocês, estando inscritos e com o sininho ativado, todas as vezes que eu postar novidade, o YouTube vai avisar vocês, entendeu? Através de um e-mail gratuitamente, vocês não vão pagar. Então, assim, imagina, mais pessoas, mais corações conectados aqui, eu vou ficar muito feliz, de coração mesmo, e vocês me ajudam, gente, porque eu vou falar uma coisa pra vocês, se fosse por dinheiro, vou contar, hein, pra vocês. Eu já tinha desistido do YouTube. Eu tô aqui porque eu me sinto, assim, muito bem conversando com vocês, com as pessoas que me acompanham, com os comentários que deixam, pelo apoio. Gente, quando eu fico doente, que eu fico ausente do canal, porque eu sou ser humano, igual vocês, né? Que eu fico alguns dias sem gravar, eu recebo o carinho de vocês, sabe? Nossa, gente, parece um remédio, sabe? Que vem e acalenta meu coração, que faz eu melhorar, que faz eu ter força pra voltar. É muito bom. Algumas pessoas me encontram na rua e falam pra mim. Tem irmãos da igreja que falam que me acompanham, a Luciana mesmo, seguidora fiel daqui do canal, a irmã Luciana, Deus abençoe Lu e a todas as pessoas que me acompanham. Então, eu sou muito grata, sabe? Lá no Instagram, as pessoas, vocês me chamam lá, né? Pra perguntar se tá tudo bem. No WhatsApp, pra quem tem meu contato pessoal. Nossa, gente, é muito bom. Então, se inscrevam, meus amores. Vocês não vão pagar nada. Vai ajudar essa youtuber que tá aqui lutando pra conseguir, né? Vencer. E assim, gente, juntos somos fortes, né? Eu tô aqui porque Deus me sustenta a cada manhã. Eu tenho força de vontade. E eu, sem vocês, sem o apoio de vocês, sem vocês que me assistem, eu não sou nada, né? Porque eu preciso da visualização de vocês pra me receber, entendeu? E é isso, amores. Agora eu vou guardar essa roupa e aí eu já volto pra limpar aqui a cozinha que precisa passar um paninho. Eu gosto de passar pano todo dia aqui. Lá dentro eu só varri, sabe? Com a vassoura. E no corredor eu passo pano, mas lá pra dentro eu não passei não. Só varri bem varridinho, não entra poeira, né? Então, vou pausar aqui e já já eu volto. Tchau. 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 Aí eu tinha comprado frango assado ontem, eu cortei os pedacinhos e deixei na geladeira, sabe? Aí eu chamei elas e levei elas ali, aí depois eu dei ração. Ela sabe, gente, que quando sai lá fora, quando volta, ganha biscoito. Aí hoje, não tinha o biscoito, né? Tinha o frango, aí eu dei o frango. Deixa eu pegar o desinfetante aqui. Gente, eu tive um final de semana maravilhoso. Quando a gente tá com os filhos, né? A gente fica, nossa, radiante. A Du foi embora no domingo, ela chegou sexta e foi embora domingo. Ontem, né? Aí a hora que vai embora eu fico sentida, gente. Eu não quero sentir isso, sabe? Porque eu não quero ser egoísta. Minha filha tá bem, só de eu saber que tá bem, né? Já me tranquiliza. Mas a ausência física, né? Faz a gente que é mãe sentir falta e ficar triste porque vai embora, né? Mas aí eu lembro, tanto que ela lutou pra estudar, eu também me esforcei bastante. Aí eu fico com o coração mais calmo, sabe? E eu não gosto de chorar quando ela tá aqui, quando ela vai embora. Pra ela não se sentir mal, né? Ver eu chorando porque ela tá indo embora. Eu não quero... Como eu falei pra vocês, eu não quero ser egoísta. Ah, gente, deixa eu comentar. Eu tava lembrando ali dentro agora há pouco. Eu tava guardando a roupa e lembrando. Eu comentei com vocês... Deixa eu dar uma olhada aqui. Que amanhã eu vou falar pra vocês o que que é. Porque amanhã já vai tá acontecendo. Então eu vou falar e vou mostrar pra vocês. Mas lembrando que, pra acontecer, teve todo um processo, a gente teve que arrumar algumas coisas, né? Então já deu tudo certo. E amanhã eu consigo mostrar pra vocês. Gente, aquelas pessoas que comentarem no vídeo. Tipo assim, ah, Eli, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Eu vou vir amanhã. A primeira coisa que eu vou falar é o nome de vocês e o que vocês falaram. Tá bom? Vou responder vocês em vídeo. Porque eu não consigo responder um a um, né? Porque eu recebo vários comentários. Mas eu vou responder vocês em vídeo. Eu deixo salvo ali, no outro celular. E falo. E aí quem acertar, eu vou falar. Ah, você acertou. E vou mostrar o que que é. Agora eu vou pra lavanderia. Vou colocar vocês aqui dessa vez. Eu sempre coloco ali na porta, né? Vou colocar o cesto aqui. Gente, olha como que essa plantinha tá linda. A Selma que me deu essa plantinha. Deixa ela aqui. Aí dentro, ó, na cozinha, eu não precisei varrer. Mas a lavanderia eu vou ter que dar uma varridinha. Eu misturei álcool e desinfetante pra limpar o banheiro. Aqui tem álcool e desinfetante, ó. Fica bem cheiroso. Limpar o espelho. A caixinha do vaso. Até eu lado todo dia. Eu jogo um sifre lá dentro da bacia. Dentro do vaso, eu jogo água sanitária todos os dias à noite. Deixa eu posar. Gente, não encarde o vaso de jeito nenhum. Não fica amarelado. Precisa ver. Façam o teste aí na casa de vocês. Eu não uso desinfetante dentro do vaso e nem sabão. Sabão, assim, de cor. Que nem eu tenho aquele líquido azul. Eu não gosto. Eu gosto de usar água sanitária. O sifre, que é branco. Pra não manchar o vaso dentro, sabe? Porque se ficar jogando muito desinfetante dentro do vaso. Produto com cor. Vai e nele fica com a cor do produto. Como meu vaso é branco, então o sifre eu jogo. Sem contar que é ótimo, né? Mas diariamente eu uso água sanitária. Inclusive eu tenho que encher o vidrinho que fica lá. Gente, se eu estiver andando, eu senti um cisquinho no chão. Ah, me dá uma coisa ruim. E eu fico descalça dentro de casa. Eu não ando de chinelo. Meu chinelo já fica direto aqui na porta, ó. Sempre tá aqui. Eu vou encher agora, antes que eu esqueça. Porque senão a noite não vai ter a água sanitária pra colocar lá no vaso. Ó, gente. Pode borrifar esse cheirinho aqui, ó. Nas cortinas, viu? É de cor, mas não fica manchado. Não tem nada melhor que uma casa cheirosa, né? Aqui na barra da... Como é que fala? Da mesa. Aqui na cortina da pia. Um cheiro perfeito. Eu vou lá buscar o... O vidro de... Que boa pra encher. Ó, pro banheiro eu deixo esse rosa aqui, ó. Tá vendo? Aí eu já deixo o... Funil aqui. Ó. E eu já vou colocar também... Água sanitária num vidro menor. Pra deixar aqui pra usar pra lavar roupa. Porque ficar usando esse de 5 litros aqui dói o braço. E tipo assim, gente. Eu coloco um pouquinho só dentro do vaso, sabe? É o suficiente. Porque você vai jogar ele puro lá dentro, né? Aí. Aí, ó. Esse aqui é do banheiro. Aí eu vou encher esse aqui, ó. Ó. Pra deixar aqui pra lavar roupa. Que paninhos de... Pano de chão, aqueles brancos, eu tenho que pôr água sanitária. Pra pano de prato eu não uso água sanitária. Só pra aqueles paninhos brancos de chão. Sabe? Aqueles que parece saco. Se não pôr um pouquinho de água sanitária, eles não limpam, né? Eu vou dar uma dica pra vocês, gente. Pra pano de chão ficar limpinho. Terminou de limpar a casa? Passa o sabão IP no paninho de chão e deixa ele de molho um pouquinho só no sabão IP. Depois, gente, vocês dão uma estregadinha com a mão mesmo. Gente, o sabão IP é bom, hein? Fica limpinho o... O paninho de chão, gente. Pronto. Melhor do que ficar usando esse litro grande aqui. Aí esse eu posso pôr aqui. Pronto. Agora esse daqui, ó. Eu vou pôr lá dentro, na dispensa, até porque tá mais maneirinho, né? Ué, cadê a tampinha? Ah, tá aqui. Esse aqui eu vou pôr lá na dispensa, lá dentro. Eu tinha colocado aquele dia que eu arrumei junto com vocês, mas eu achei que pesou, sabe? Porque tem o de amaciante lá. Aí eu tirei pro jibar do tanque. Agora eu vou voltar ele lá, porque tem menos, né? Tô aqui já esquentando o jantar, gente. Eu não tomei banho ainda, porque eu gosto de fazer jantar depois que eu tomo banho. Mas como é só esquentando... Gente, a princesa e a Aira, elas escutam o cachorro vizinho latir, aí elas ficam latindo lá no muro pra ir. Como eu tinha tudo pronto, que era só esquentar, então eu falei, ah, já vou esquentar, porque o Shelton veio na academia e já janta, né? Ó, gente, eu tinha esse bife aqui, ó. Essa carne que eu fiz e sobrou, aí eu congelei, ó, um pouquinho só. Como é pra mim, pro Shelton, esse tanto dá. Mas aí, princesa, eu quis incrementar, ó. E esse tomate aqui, gente, foi uma salada que sobrou também. Eu congelei ela temperada já, ó. E agora eu tô fazendo um molho de batata, usei o tomate, ó, pra dar cor, né, pra não usar extrato de tomate. Tô usando tomate mesmo. Tô reaproveitando a salada, ó, pra fazer o molho. Coloquei batata e vou colocar a carne aqui junto, ó. Porque só a carne talvez fosse pouco, né, pra nós dois. Mas aí, fazendo um molho de batata, ó, olha o tanto que incrementou, tá vendo? Aí depois eu coloco cheiro verde e vai ser a mistura da janta, ó. Aí tem salada de maionese, que eu fiz, tá ali, fiz de manhã, né, pro almoço, tá ali. Dá pra gente jantar. Tem farofa temperada que veio no frango ontem. Aí, ó, o que eu fiz, gente? Coloquei no vidro, ó, no potinho de vidro. E ainda tem, dá pra eu e o Shelton jantar. E tem suco de laranja natural, que foram os meus parceiros que me enviaram, Eva e Wesley. Ó, gente, agora eu vou deixar... vou abaixar o fogo, que é melhor. Eu vou deixar dar uma cozinhada, pra batata ficar mais molinha e começou a cozinhar. Ela tá pré-cozida. Quando ela tá pré-cozida, que eu coloco a carne, é assim que eu faço. E fica um molho maravilhoso. Eu coloquei meio pacotinho de sazón aqui, pra realçar o sabor, sabe? Deixo aqui dar uma cozinhada. E depois eu coloco só o cheiro verde, ó. Já tinha arroz pronto. Quando eu vou fazer a janta, que eu vou fazer arroz, que eu vou fazer a carne, eu gosto de tomar banho primeiro. Mas como é só esquentar, né? Eu peguei aqui, ó, tudo do freezer, só descasquei a batata. E aí não tem problema, né? Eu tô... eu deixo pra tomar banho depois. Eu deixo prontinho e vou tomar banho, aí eu venho jantar. Ah, gente, e a... deixa eu mostrar pra vocês. E a sobremesa, olha o que que é. Doce de mamão, que é o doce que eu mais amo, ó. Com a Selma que mandou. Delícia. Então, tá tudo certo. Terminei de fazer a janta agora, gente, ó. 18h39. Eu faço janta mais cedo, na verdade esquentei, né? Por conta que o Shelton chega da academia, eu gosto que ele janta, que ele come comida, sabe? Porque senão fica atrás de bobeira e bobeira não sustenta e não faz bem pra saúde, né? Então eu já prefiro deixar a jantinha prontinha pra ele chegar e jantar. E eu quero ver se eu consigo liberar esse vídeo ainda hoje pra vocês. Eu dei uma pré-editada nele, mas eu preciso de finalizar e eu quero ver se eu consigo liberar ainda hoje pra vocês até umas nove da noite. Se eu conseguir antes, bem. Se eu não conseguir até nove horas, tá liberado porque eu quero liberar pra vocês em tempo real. Eu comentei com vocês esses dias que eu senti o desejo no coração de todos os vídeos, né? No final, falar uma palavra pra vocês ou uma reflexão. Algo motivacional, né? Pra vocês. Então, eu achei uma frase aqui super pequena, mas bem profunda, gente. Eu vou ler pra vocês porque a minha intenção é ajudar vocês, é fazer vocês refletirem da mesma forma que ao ler essa frase aqui, eu refleti e continuo refletindo. Mas lembrando, gente, que a palavra, ela toca no coração da pessoa individualmente. Pra mim, pode tocar de um jeito, pra vocês de outros, né? A palavra, as reflexões, elas tratam algo que tá no nosso coração. Então eu vou ler, ó. Bonita é a capacidade que temos de dançar mesmo quando a vida desliga a música. Entenderam, gente? Vou ler novamente. E se preciso for, vocês ouçam uma, duas, três vezes pra edificar essa palavra no coração de vocês, tá? Ó. Bonita é a capacidade que temos de dançar mesmo quando a vida desliga a música. No meu modo de pensar, é como a gente encara os nossos problemas quando a tribulação vem, que a gente se sente sozinho e desanimado. Como a gente vai ficar nessa situação sozinho, triste, às vezes doente. Eu não sei a condição de vocês, né? Mas cada um pega essa palavra da forma que vai edificar aí no coração de vocês. Tá bom? Então mesmo que a vida desliga a música, continua dançando, tá bom? Eu fico por aqui, meus amores. Desejo pra vocês uma semana abençoada. Que Jesus Cristo reine nos nossos corações. Eu faço um convite pra quem é novo no meu canal a se inscrever. Vem me ajudar, gente. Vou fazer essa família crescer. Não esquece de ativar o sininho das notificações, pra vocês não perderem nenhuma novidade que vem pela frente. E curte também esse vídeo bastante, porque vocês curtindo, o YouTube entende que o vídeo é bom e vai mandar ele pra outras pessoas também. Sendo assim, o canal ganha força. E outras pessoas conhecerão o nosso canal Elisângela Vona. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!